Não sinto mal, ele me deixa gordo nos vídeos. Gravando... Falou que a minha roupa era feia, você já lembra que a minha roupa tá feia pra gravar? Lógico que não, minha roupa tá linda. Crachada. Vai, pode ir. Alô, meu Brasil. Não, eu falo como eu quiser, querida. É fala, meu Brasil. Aqui no roteiro, tá, que você tem que falar alô, alô, meu Brasil. Hoje nós vamos... Fala, meu Brasil! Fala, meu Brasil! E eu tamo de volta pra fazer uma maquiagem bem verão pra vocês saírem por aí arrasando. Todo mundo iluminado e com várias cores, porque, olha só, a gente trabalha com cor aqui, né, ó. Brinco laranja, camisa mostarda, Felipe sem graça. Começar com o meu primer da MAC, Super Glow, Fix Plus. Dá pra dar um zoom aqui, Felipe, por favor? Que filme é, sou eu e você? Ah, eu pensei que era você, né, mas... Tô me super hidratando na pele. Super absorver. Vocês já conhecem esse primer, né? Eu já falei dele pra vocês. Esse, ele é todo macarado, mas tem um que é mais natural. Mas são três da Fix Plus da MAC. Maravilhosos. Como eu quero fazer uma pele bem iluminada, aí eu vou usar esse cheio de nácarozinho. Gente, acho que vai ter um especial só de carnaval aqui. Começar pelo meu olho. Corretivo sagrado da Mary Kay. Espalho bem. Vou dar uma secada aqui, pra poder entrar com a minha sombra. Dá uma penteada na sobrancelha. Vou pegar meu pó aqui, ó. Tá quieto com o dia. Dá uma secada aqui no meu olho, pra poder começar a fazer ele. Hoje eu vou estrear essa paleta aqui, que eu acabei de ganhar. Gente, essa paleta... Na verdade, eu já tenho uma delas, só que eu queria mostrar pra vocês. Zero bala, limpinha. Peraí, que eu sou uma coisa que tá conseguindo. Oi, pessoal! Oi! Tudo bom? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Gente, eu queria mostrar essa daqui. Cara, ignora o Felipe. Na boa, cara, esse cara vai acabar com o meu canal. Eu queria mostrar pra vocês ela limpinha. Que é a última da Urban Decay. É a reta, que são cores super quentes, que vão combinar com o nosso verão, que está muito quente, por sinal. Então, vamos fazer uma maquiagem bem quente mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar meu primerezinho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou sujar aqui. Vou pegar essa corzinha aqui, ó. Vamos lá aqui, Felipe. Faz o teu trabalho. Que cor mais linda! Galera, distribuí na minha pálpebra. Tá toda distribuída. Agora eu vou fazer... Ó, meu côncavo. Vamos escolher aqui uma cor bem quente. Pra dar uma boa profundidade. Todo mundo sabe o que é que é côncavo. Todo mundo sabe o que é que é côncavo. Ah, dá um tempo, né? Aqui, ó. Vai ver o canal, Felipe. Eu já falei. Cola aí, menino. Passar só aqui, ó. Pra definir mesmo, galera. Depois a gente vai voltar nesse olho pra trabalhar ele. Vamos só depositar o pigmento. Venho com um pincelzinho maior aqui de esfumar. Pegue essa sombra aqui do lado, ó. Vou só aqui, ó. Só pra esfumar o mais escuro. Se quiser dar uma escurecida mais no canto, eu venho com essa sombra aqui, ó. Só isso. Olha como grita o fundo mais claro sobressai. Agora eu vou pegar um pincelzinho que precisamos. Vou usar meu pincelzinho da Dai. Já mandei vocês entrarem lá no site e dar uma conferida. Os preços são super acessíveis. E, ó, o pincel é maravilhoso. Vou escolher esse pãozinho aqui, ó. Esse penúltimo pãozinho. E vou, ó, só iluminar isso daqui, ó. Volto com aquele meu primeiro pincel do pigmento que a gente colocou embaixo. Pego mais primer. Molho aqui. Volto na sombra. Faço aquela laminha boa. E, ó. Só mais um pouco aqui. Vou pegar meu rímel. Hoje eu tô usando esse da MAC. Lindo esse tom, né? E como sobressai. Cores de verão. Nossa, e à noite, se tu sair com uma maquiagem dessa, tu vai, assim, maior destaque, porque essa cor não cria estar na luz. É claro que hoje eu vou colocar um super cílio nessa maquiagem. Aqui, ó, já tô preparando. E, claro, né, gente? Cílio da Dai, né? Não poderia deixar de ser um cílio da Dai Makeup, porque eu vou te falar, pra mim tá sendo as melhores. E eu já usei cílio de tudo que é marca. Mas esse já dá e tá me surpreendendo. Cada dia eu me apego mais, sabe? Fácil de colar. Leve. Vários modelos. Se você entrar no site, você vai ver vários modelos. Então, eu vou fazer, ó, aquela mágica bem rápida que eu faço, ó. Voltamos! Olha só aqui, ó. Pestana gigante! Gente, vamos fazer a pele? Fazer uma pele bem iluminada pra combinar com essa sombra linda que eu tô apaixonada por ela. E só pra falar pra vocês que Coral foi escolhida a cor do ano pela Pantone. Então, pra você, meu chuchu, que gosta de seguir a tendência, investe no laranja e faz essa maquiagem maravilhosa. Vai tá na moda, vai tá em guia. E vai ficar maravilhosa. Porque eu já tô me achando antes de fazer a pele. Imagina quando eu fizer a pele. Vamos lá! Ó, vou usar a minha base que eu amo. Que eu acho que foi a melhor base que teve em 2018. Que foi essa da Maybelline. Essa é a 130. Vou dar umas... Eu já sei que é meu tonzinho. Umas borrifadas dela aqui, ó. Por exemplo, eu já tô com uma mega alergia. Vocês tão vendo que meu nariz tá mega vermelhinho? É. Tá fácil não, mas tô aqui grafando pra vocês, entendeu? Ó, meu duo fiber. Vou espalhar bem. Olha como o olho já aparece. Corretivo. Aquela delicadezinha aqui, ó. Aquela coisa bonita. Só aqui. Batidinha. Lembra assim. Mã. É tudo nessa vida. Olha, meu Brasil. Tá com mais uniforme. E vou secar com o meu pozinho da Catwoman. Porque ele fica sempre do meu ladinho aqui, ó. Pra quando eu precisar, ele tá à minha disposição. Esse pó é maravilhoso, gente. Cacada, teve uma pessoa que perguntou no canal se em vez desse pó pode usar maisena. Não, não pode usar maisena, não, gente. Que foi? Só tô pra fazer um bolo, né? Um bolo laranja, né? Um bolo de laranja. Vou pegar. Esse iluminador cremoso aqui da Coloss. Lindo. Olha isso, galera. Vou passar aqui, ó. Vou passar sem pena mesmo. Pra ficar iluminado. Tá iluminado, tá? Todo mundo quer ficar iluminado, né? Então agora é a hora. Ó. Ai, vai secando. Vai ficando bonita a pele. Isso é muito legal. Isso te ilumina muito. Muito, muito, muito. O nome dela é Jennifer. Ó, ilumino mais aqui, ó. Com a minha paletinha de iluminador. Amix Cosméticos. Não é assim que as blogueiras falam? Eu quero falar igual ela. Eu não queria falar igual ela. Eu não queria falar ela bem com os Cosméticos. Não, pra ser que nem blogueira você tem que falar assim. Não sei se tá focando. Você está focando bem aqui nesta paleta de iluminador que tem vários tons para tu estar na tua pele. Então tá, eu vou escolher esse tonzinho aqui que eu tô olhando pela câmera. Batir, batir, joguei. Você tem que falar assim. Gente, esse iluminador é tudo. E zaga. E foi, meu Brasil. Eu tô muito iluminada, cara. Eu tô me sentindo a própria estrela cadente. Daqui a pouco eu caio, ó. Psss, caí. Ó, vou passar no meu pecoco. Iluminar o meu pecoco. Porque eu não sou obrigada a sair de pecoco feio na rua. Entendeu? Passar agora um terracota de verdade. Que é aquele que eu amo. Que eu nasci assim. Gabriela. Gabriela. Ah, não. É madureira. Olha que lindo o meu Brasil brasileiro. Que pele mais iluminada, meu bem. E agora, vamos... Felipe é racista. Adoro fazer isso porque eu sou terracota. Que tal a gente fazer uma boca laranja? Galera, voltei aqui com o meu batom maravilhoso. Escolhi o Tropic Tonic da MAC. Que eu amo de paixão esse batom. Cara, teve uma época que eu só usava esse batom. Ele é lindo. Vocês vão ver como vai ficar bonito. Batom passado, gente. Vou pegar um gloss. Peguei essa aqui da Vulto. E olha. Gostou? Eu sei que eu também gostei. Não tô perguntando pro Felipe, não. Já tá, gente. Até porque a opinião dele é irrelevante pra mim. Sabe o que é irrelevante pra mim? Por quê? Foco. Eu estou focada. Galera, acabou a maquiagem. Olha que batom lindo. Maravilhoso. Dá uma focada aqui na minha boca. Sem preenchimento, querida. Fala comigo depois. Galera, ó. Curtiu a maquiagem? Só em tons quentes pra gente comemorar esse verãozão do Brasil que tá arrebentando. Tem gente que tá reclamando, mas eu tô achando bom, sabe? Tá divertido. Dá pra achar de fazer umas maquiagens legais. Uns tons mais quentes pra sair à noite. Imagina. Chegar na balada assim, ó. Toda bonitona. Eu tô maravilhosa. Desculpa, querida. Me liga, qualquer coisa. A gente tá por aí, né? Gostou do vídeo, hein? Então, olha só. Entra no canal. Se inscreve. Ativa o sininho. Chama a amigada, meu Brasil. E vem pro Empodera, gente. Eu tô esperando vocês, todo mundo. A Paraíba aqui fica muito feliz quando você se inscreve e deixa a mensagem, ó. Aqui. Entrei no canal. Deixa tua mensagem pra mim. E até o próximo vídeo, tá, ó. Tch, tch, tch.